Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGamers. No vídeo de hoje nós vamos de Gears 5 na nova DLC Detona Colmeias. Pra quem não sabe, existe no jogo um modo de nome Fuga, onde você e mais dois personagens, o Esquadrão Escórpio, vai se adentrar em algumas colmeias e detona elas de dentro pra fora. Essa nova DLC é um prólogo desse modo e conta como surgiu o Esquadrão Escórpio. Eu já joguei, mas eu não tinha gravado, galera. E agora eu falei, pô, por que não gravar pro pessoal também poder curtir no canal, né? Então é isso que nós vamos fazer. Eu espero que todos acompanhem aqui junto comigo. Vai ser bem divertido. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo em um único vídeo, mas vamos tentar, né? Galera, eu sei que eu tô devendo, cara, postar muito conteúdo de Gears. Eu gosto muito, é uma das minhas franquias favoritas. Mas, caras, eu não tenho tido tempo, saca? Quero refazer a número 5, né? O Gears 5 aqui. Nós temos o Gears 4, depois jogar desde o início também. Vai ser bem legal. Então eu vou começar aqui uma nova. E aí vamos do zero, caras. Partiu! Então, é meu aniversário de 10 anos. E tava na hora de abrir os presentes. Mãe, meu pai, tios, tias, vários primos. Até o Marty, aquele emprestável que já é alcoólatra uns 12 anos. Aí o tio Donald me dá uma caixinha toda brilhante. E ele fica falando e falando, ah, brigado, ah, você vai adorar essa surpresa. Só que eu já tava ligado que aquilo era um boneco do Major Hall. Ah, eu era bisbilhanteiro. Bom, aí eu abri o presente. Olhei bem pra cara do meu tio e fingi surpresa. Só que é claro que ele sacou na hora. Entendeu? Aí, do nada, o tio Donnie agarra o Major Hall e chuta ele pra fora daquela porta. Ah, merda. Todo mundo na sala fica mudo. O tio Donnie nem se abala. Tem que surpreender. Garoto no aniversário dele. Tinha algum lema pra história? Surpresas. Me enchem de pavor e ansiedade. Tá ficando turbulento aqui, galera. Melhor acertar os cintas. Que merda é essa? Coloquem seus paraquedas, pessoal. Eu não quero parar mais, mas essa tempestade pode nos forçar. Acho que a gente começou bem, né? Ah, merda! Da hora demais, mano. Gear 5, detona com o Meias. Da hora. Ah, jeje. Ah, eita não. Eita não. Galera, tá muito massa Tá muito massa isso aqui Muito bonito, detalhamento E assim, deixa eu mostrar pra vocês Eu tô jogando no PC, tá pessoal? Com praticamente Eu tô jogando a 1400, olha, dava até pra aumentar Um pouquinho, mas eu vou deixar É, vocês podem ver aqui, ó Tá praticamente tudo No ultra Insano, ultra, alto Tinha só algo aqui em cima No médio que eu não vi o que que era Mas nem vou mexer porque tá legal Mapeamento, deixa assim O restante tá tudo no ultra, tá legal pra caramba Eu tô jogando com uma 2070 super, pessoal Então é, cara Total possível vocês jogarem na qualidade Máxima desse game Usando essa placa, tá? Pode ver, ó Tá lindo, 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 ó Bacana, né? Então bora lá É melhor eu ir até o sinal Acho que os outros fariam Não mesmo Que merda de lugar é esse? Caras, olha esse detalhe Meu, eu costumo dizer Que Gears é a franquia Definitiva, cara Quando se fala em qualidade No Xbox, se dizer No Xbox, né? E no PC também Da Microsoft, vai É muito bom Que porra é essa? Você tá indo pra Asura E a gente? Brooks Nunca visei Força de verdade Mas que merda Acordi essa Esse lugar Tá me trazendo Umas lembranças ruins Tenho que dar o fora daqui Tomara que estejam vivos Essa floresta que eles fizeram Tá impecável Tá impecável Não dá pra pôr defeito, cara Tudo bem É linearzão e tal Mas, velho Impressionante Tenente Caliço Se apresentando ao serviço, senhor Que bom que sobreviveu, soldado Lani, você tá bem? Alguns machucados Mas vou ouvir Algum sinal do forasteiro? Negativo Garoço Você tá aí? Reunidos Finalmente Sobreviveu Não graças a você, Segeo Louco do caralho Me chutando de um avião em chamas Bom, forasteiro Acho que você me deve um obrigado Já que você tá vindo Você tá presumindo Que eu queria estar vindo A equipe tá de volta E agora? Bom, vocês seguirão o sinal, não é? Vamos achar um caminho até ele Bom, presumo que isso seja um caminho, né? Acho que dá pra sair por aqui Aí Vambora Não Não Isso não pode ser Vambora Você fez um bom trabalho Você salvou nós três A gente te deve essa E agora, senhor? A gente tem que informar Quem quer que esteja no comando Que sobrevivemos A única forma de fazer isso É achar o local da queda E por ser que o rádio funcionava Eu vi o ponto caindo Deixou bastante Vamos seguir a fumaça, então Ótimo E agora? O caminho termina nesse buraco Ah, os olhos de águia, hein? Vamos achar um jeito Isso aqui tá parecendo uma passagem Mas... Algum problema, senhor? Minha lombar não é mais a mesma Especialmente depois da queda Deixa comigo, senhor Me dá um segundo Tem um cipó segurando essa árvore Galera, vocês vão perceber Durante a história Que, cara Não é necessário Ter Marcos Phoenix E Companhia Limitada Pra ter um bom jogo Em Gears of War Vocês vão ver, velhos Que essa história É tão legal quanto Claro Ela é bem curtinha Se comparado, né? Os jogos numerados Mas prova claramente Que você pode colocar Personagens novos na franquia E ter a mesma qualidade Vocês vão ver Na moral É bem fácil de cair, né? Tem medo de altura? Acha que pode me culpar Depois do que passamos? Eu acho que essa é a passagem Então Nenhum de vocês sabia Pra onde a gente estava indo? Eles não disseram Merda nenhuma Só pensei que tinha oceano Embaixo de nós Por um tempão Que porra foi essa? Outro motivo Pra achar esse rádio logo É, esse avião Tá bem fodido Não tem como Esse rádio tá funcionando A gente tem que Ter certeza Que não é uma opção Antes de mudar de plano Então Vambora Espera aí Beleza Olha lá embaixo Minha avó Deixou o arquipélago galante Quando era nova Mas As fotos dela São destes É um belo jeito De se reconectar Ok Esse é um BG Era Deixa eu ver O que eu tenho Mas não tenho nada Então vamos pegar Agora sim Meu pai sempre Me chamou de sortudo Sortudo como um locuste De calças Ele diria Então por isso Você foi escolhido Pra missão Peguem tudo o que precisarem Nunca se sabe O que vem pela frente Tá Esse personagem Que nós estamos usando O Keegan Ele tem essa habilidade Aqui ó Carrega a munição De todo mundo Tá vendo ali Subindo as barrinhas As balinhas Quer dizer É isso Cara Cada um Tem uma Um especial Vamos assim dizer O do Mac Esse ruivo Viking aqui Ele usa um escudo Pra gente poder Ficar por trás dele E ir atirando Sem tomar dano E a Como é que é o nome dela Mano Lina Sei lá Ela tem Uma faca elétrica E aí Eu tenho Comandos Aqui em cima Tá vendo Pra poder Mandar eles Pra poder Acionar Né Esses especiais Deles Uma ajudinha Aqui Eu vou ter esse lugar Cada vez mais O que que você tava falando Sobre sorte Garoto Aí Seguro né Olha Mais sofrimentos Eu falei Tortudo Que porra é essa Revoada Ah Retira o que eu disse Como é que essa droga De Swarm Veio parar numa ilha Como as coisas são agora O mundo tá todo Infestado Vai Continua avançando Temos que dar o fora Desse pântano Tá faltando Niche Mites É água Oh Agora temos alguma noção Sobre a missão Ata que fomos a primeira troca de soldados Que eles enviaram Dois soldados e um motorista Não são lá Uma troca Cê é motorista? Dregador E dos melhores Ah Basta cá Sai da frente Blitz Tomem cuidado Oh Bicho chato Toma Vipura Arme ferrou Tudo limpo O Swarm é ainda mais durão que o locust Oh velhote Pra mim tá tudo bem Olha só Tudo isso Agora a gente tem uma chance Você pelo menos sabe usar uma arma dessa Claro que sei velho Meu pai me ensinou a atirar Acho que você ia gostar dele Não tem parecido Soldado Não são Que beleza Que beleza Ah merda Toma bala Toma bala Toma bala Já era Aí Tudo limpo E agora senhor Vamos seguir com o Achar os destroços E achar o rádio Tem que ter uma passagem Por aqui Em algum lugar É borrada de merda Já viu ela antes? É É É É É É É Tem uma passagem Por aqui Alguém pode me ajudar? Cara Eu acho esse traje do Keegan Muito badass Cara É diferentão Tá ligado? Essas balas Né Presas Mó da hora Vé Esse cheiro De novo O lugar também Te pergunte A gente tem que sair daqui Ah Primeiro o gás Agora essa fumaça É Mal ou a pior? Parece ser a parte traseira Se a gente tiver sorte A cabine e o rádio Estão logo adiante Aí Surtudo Lembra? Essa arma é boa É um sniper Quem precisa de munição? Parado aí Soldado Eu acho que ele levou ao pé da medo Coitado As ambientações Também Do Gears É muito legal É muito crível Saca Mas e aí pessoal Comentem comigo De vocês Vocês gostam De jogar Gears Vocês não tem costume Já jogaram Nunca jogaram Se já jogaram Gears Jogaram Hive Buster O que vocês acharam? Comenta Colheu nos comentários Comenta nos comentários É ótimo Mas é isso mesmo Não tem como fugir muito Uma coisa que eu gosto Bastante também Nessa franquia É o lance Das conversas Paralelas Durante as caminhadas Tá ligado? É muito natural Muito legal E eu acho que mais jogos Deveriam fazer dessa mesma forma Da maneira que Gears É construído Saca Mano Vamos tentar pegar Na Mocó Boa Boa Sucesso Nossa mano Quase Boa Boa E se esperar Que ela lá de cima Virar Não dá Aê Puto Acho que dá Deu Caramba Caramba Tamo indo Tamo indo Muito bem No No Stealth Fica O Overkill Ótimo Caramba Caramba Calil Vou andando muito bem Poder Desce a parte Caraca Eu sou muito ruim No Stealth Cara Principalmente em Gears E tá dando bom Acho que você vai ser mais interessante É isso aí É isso aí Bobô Indo direto ao assunto Bom trabalho Agora vamos taxar o raio Essa coisa tá toda destruída Mas dá pra fazer um abrigo Enquanto a gente se acostuma A nova vida Vem nessa vida É Cuidado Ele tá inteiro Parece que o transponder fritou Vou dar uma olhada Acho que eu consegui Ô Você tá aí? Vocês tão vivos? Tak é aqui Tô indo buscar vocês Qual a localização? Acabou Por que eu tenho impressão que o Tak não foi o único que recebeu o final? Vamos lá Não, overkill não, cara Overkill não Puta, deu ruim Deixa eu ativar aqui Pra ela ir lá Pegar outra arma, cara Overkill agora não vai ajudar Precisava de... Opa! Um Lancer Agora sim Beleza Aqui tá falando das habilidades deles Vocês tão ligados E pode vir os juízes Cuidado Mais tubos Limpo Ótimo Se a gente tiver sorte Esses foram os únicos que ouviram Beleza Da barreira do Mac Ok Nossa, mano Vamos lá Vamos lá Vem, Swarms Boa Boa Tô com munição Beleza Beleza Ah, vai ter que dar rua Onde está carregada Deixe-a comigo Toma Aê Aê Saindo sem cabeça Saindo sem cabeça de novo Aê Filhos da mãe, cara Olha o barulho de chuvis chegando também Só vai, garota Só vai Mano, ela arrebenta, cara Boa Cara, overkill É overkill Caramba Chega logo, meu amigo Cadê você? Aê Boa Segura firme Vamos sair daqui Que porra é essa? Tá atirando o arco Quer saber? Essa ilha que se foda Fico feliz e ir pra longe desse inferno É Exatamente o que pensei Aqui estão os resultados Opa Desculpa o atraso aí, pessoal A gente sobreviveu a uma queda horrível de Condor Lutou com uma horda infinita de monstros do inferno E quase não escapou vivo Mas e o seu dia? Como foi? Olha só Já tava mesmo na hora, hein? Puta Que pariu Cara, o Hoffman tá em todas, né? Meu braço direito Nesta operação secreta Ela sabe muito de coisas científicas e... Bom, bom No geral, ela é uma companhia bem agradável Formação avançada em bioquímica Toxicologia Química e... Coisas científicas Valeu Valeu, Hoff Enfim É um prazer conhecer vocês Que tipo de operação é essa? Hanna? Bom Isto aqui é um esquema do bunker da CGO em Parano Designação Santuário Nunca serviu seu propósito E acabou virando um cemitério No fim da Guerra Locustia E agora? Bom É uma colmeia suorbe, afinal Preciso que vocês se infiltrem nela E plantem uma bomba química no coração Pra matarmos eles De dentro pra fora É uma missão de alto risco Mas, se fizermos tudo certo Podemos acabar com esses malditos E usar o que aprendemos Pra salvar esse planeta todo Agora Eu fiz promessas à CGO E por meio do meu pessoal no continente Fiz promessas a vocês Atingam o objetivo E eu as cumprirei Dúvidas? Seja qual for a missão, senhor A gente toma O quê? É muito melhor Do que ficar parado Oh, então O que a gente está esperando? Boa Vamos lá Vamos lá Vocês vão se infiltrar na base Pela entrada principal Nossas investigações indicam Que ela continua operante Graças aos reatores térmicos Quando entrarem Vocês terão que chegar Ao piso inferior São 20 andares abaixo Mas o sistema de elevadores Vai facilitar Que tipo de reconhecimento Foi feito? Enviamos algumas equipes de divis Mas perdemos contato A verdade é que precisávamos De alguém com acesso Egan É com você Deixa comigo Seguência de serviço Iniciada pelo agente De operações especiais Cabo Jeremiah Keegan Bem-vindo ao santuário Que vozinha Bonitinha Minha patente é maior É Bom Certo, pessoal Agora que temos acesso ao santuário Inicio oficialmente a nossa operação O comando atribuiu No Escortio A equipe de vocês Entendido, Hannah Escortio avançando Todos os visitantes Devem se apresentar Aos agentes de segurança Do santuário Prossigam para a área de espera De forma ordenada Agentes de segurança Tem que garantir As pessoas certas O que quer dizer Com pessoas certas O santuário deve proteger Os cidadãos mais importantes Da CGO Estudiosos Melhorias Ok Ó Agora o nosso abastecimento Da munição de projéteis Explosivos Também Legal Celebridades E qual categoria Você se enquadra Hein, vovô? Ah, nenhuma dessas Apenas um capanga De gente importante Olha o reflexo ali Não é um raytracing Mas legal De qualquer forma Mas e as pessoas comuns Foram deixadas de fora Para virar comida de locustia Era tudo uma questão De números Não tinha recursos Para salvar todos Exceto os ricos Os famosos E os com conexões É claro É a descontaminação Deve ter um último posto De controle de segurança Do outro lado Todos os cidadãos Do santuário Precisam passar Pelo protocolo De descontaminação Para entrar na instalação Entre na câmara Para começar E aí E aí E aí E aí Caramba Vá para a sala de informações Para mais instruções Esse é o tipo de santuário Que eu aprecio É o estado É sistemas É organizado E inspira confiança É aí que os novatos Passariam pelos procedimentos Após a devida autorização Claro Acho que consigo ativar o sistema Nada mal Isso aqui Oh Interessante Beleza E dá só um segundinho Isso vai ser Ativando o sistema central Do santuário Aguarde Então o que rolou aqui O vulcão Que fornecia energia Aos geradores térmicos Acabou sendo muito instável O lugar inteiro Foi considerado inabitável E depois da guerra Transformaram ele Em um cemitério De lutos Aviso Ameaça biológica Detectada Eita Nois Tem alguma coisa Tentando passar Posições defensivas Corrompidos Acho que encontramos O seu fogo Osrana Estão cobertos De merda Do suor Droga Enviamos de vista No sistema de ventilação E Nunca tivemos resposta Caramba Chatão Hein Toma Limpo Divisos infectados Pelo suor A CGO Nunca para De fazer merda Bem-vindo A minha vida Tem um instante Aqui Ah Sim Esse é o DR1 Que enviamos Para proteger O resto Dos divisos Bravo Mano Olha a mulher Arrebenta Muito bom Overkill Sempre bom Cara E tem gente Que não gosta De Gears Eu tenho amigos Que não podem Nem chegar perto Desse jogo Não gostam Eu não sei como Não gostam O jogo é maravilhoso Na moral Boa O louco Grosso Você pode ter certeza De que isto É apenas uma medida Provisória Para garantir A sobrevivência Dos melhores E mais brilhantes Enquanto técnicos Enquanto técnicos Preparam o santuário Para habitação A longo prazo Você encontrará Seu confortável Alojamento Provisório Dá uma explorada Dá uma explorada né Nunca sabe A primeira ministra A primeira ministra Sempre gostou De usar robôs Para resolver Os seus problemas Sinceramente Eu prefiro Um pedaço De terra Bem longe De toda a CGO Mas ficaria surpreso Como a vida Pode ser muito melhor Sem a intromissão Deles E por que Está trabalhando Para eles então Bom Kegan Eu sou um cara Complexo O painel Deve estar Conectado A essa porta Vamos abrir Dá Deixa eu dar Uma olhada Robô Se o mundo Acabasse Aqui não seria Um lugar tão ruim Para se passar O resto do céu Não Aqui instalou O fusível Ao contrário Consegui Imagine viver Enterrada Aqui Pelo resto Prefiro morrer Da em luz de sol A viver em por nada Eu quero um belo Estáço ao ar livre Um bom amigo E uma garrafa de ouro Esse é o fim Que eu quero Boa Né Que sacanagem Merda foi essa Que legal Mano Os reflexos Do chão Galera Olha isso E não é RTX não Pelo menos Eu acredito que não É reflexo Do próprio jogo Cara Muito caprichado O que tem aqui atrás Vamos descobrir Ana Tem uma infestação Vindo de baixo Apertando o terminal Droga A colmeia Está expandindo Mais rápido Do que o previsto Opa Vi você de longe Abates Reduzem o tempo De recarga Boa E ela deve Entrar em ação Deve Entrar em ação Agora chega Vamos descer lá Só faltam mais 18 andares Olha o melhor trajeto Hanna Fussar é sempre bom Nunca se esqueçam disso Crianças E esse lancer É o lancer Que eu quero Beleza Beleza Temos que continuar Vamos lá São drones Parece ser uma patrulha pequena Vai lá Garota Mostra quem manda Mano Ela regaça os caras No meio É muito da hora Ah não Essa voz Mano Feito Hora de ir Peraí 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 Dá uma fuçadinha Antes Sempre tem coisa Escondida É Nada Dessa vez Mais inimigos Abaixa Inimigo destruído Olha que beleza Vai garoto Arrebenta que esse cara Já era Já era Mais alguém já está ansioso Por Gear 6 Eu Acho que o console Está offline Mas eu vou tentar Nada bom Já tentou desligar e ligar? Dá pra gente levar isso a sério? Por favor Eu vou dar uma olhada Sabe Eu estava pensando Por que a gente não joga a bomba Lá no poço do elevador? Acho que ela chega lá no fundo De jeito nenhum Você ouviu a Hannah? Temos que plantar a bomba No centro da corrente Essa é a missão Acesso concedido Abrindo ala de manutenção Ixi Olha o barulho Juves Ah, esses juves elétricos é da hora Porque eles machucam Os deles Olha lá Está vendo? É ótimo Ah, esses juves elétricos é da hora Ah, esses juves elétricos é da hora Não tem mais Ah, esses juves elétricos é da hora Não tem mais Ah, esses juves elétricos é da hora 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 Jovem-se Jovem-se Esse foi o último Que tal abrir a porta certa agora? Bom, se eu conectei tudo direito E eu conectei, as duas portas deveriam abrir Acesso conseguido Abrindo controle térmico Viu? Só precisava de um tempinho pra pensar Vai, vamos lá Vai recarregando aí, pessoal Beleza Como tá sem nada, mano? Mentiroso Boa Pode vir Orra, mano Ai, caramba Bem na minha costa, velho Nossa, mano Essa mulher é grossa Contra a gente Para de papo e se concentra, porra Aviso A temperatura da estação de ventilação excede os protocolos operacionais de segurança Resfriando a água Temperatura de operação da estação de ventilação segura Prossiga Merda Boa Boa O controle climático ajuda a gente, mano Vai, quebra logo Quebra logo Quebra logo Você já vai usar sua lâmina já, garota Já, já Aguenta aí Aguenta aí Tá chegando sua hora já Faz seu trampo, garoto Cadê ela? Puta, ela tá indo pro outro lado Overkill, overkill Duas Mano, overkill Mano, overkill pra revoada É uma delícia, velho Pode vir, encambada Nossa, mano Aê Acabou Iniciando Estabilização climática final Temperatura da estação de ventilação temporariamente estabilizada Desocupem imediatamente Acho que a gente devia ouvir a moça O escudo tá pronto Entrega de munição Pronto Oh, merda Ponto Puts Isso aqui é chato Júves explosivos Tudo que eu queria Overkill Overkill, overkill, overkill Chame o monstro pra cá Galera, galera Pra cá Vem pra cá Vem pra cá, grandão Vem pra cá Vem tomar um rainho aqui Vem Mano, nem vai precisar Já era Aê O fusão já era Tá legal Eu tenho o que falar A gente mal conseguiu sair vivo dessa E as coisas só vão piorar Todo mundo sabe disso A gente vai morrer aqui E pelo quê? Tá com medo de morrer? Devia ter pensado nisso antes de entrar nessa Acredito Estou pronto pra morrer Mas sim Valeu a pena Olha, se você quer se matar Não quero me matar, Ray Mas quando tudo se acalmar Eu quero ter feito a porra da diferença Consegui Consegui Vambora Lutaremos por cada centímetro nessa porra Se for preciso Aceitamos essa missão pra fazer a diferença E seguimos nossas ordens Bostei Bom Vamos fazer isso, Valendo Olha, Melhote Eu só quero que o nosso sacrifício importe Olha em volta Temos que aceitar os fatos Do jeito que isso tá indo Isso tudo vai ser pra nada Que beleza O que você tá fazendo? Fazendo vale a pena, amigão Vaza, tá, mano Vaza Vaza, Calilzinho Vaza Vaza Saída, à frente Anda E agora? Vai, se segura e atira Corre, velho Corre Corre Entendi Tá funcionando O gás Tá funcionando em tudo Até da gente Né? Certo, a compra superfície Eu vou falar com o Rob Entendi Entrem em uma câmara de descontaminação para conseguir Não temos muita escolha Santuário Não temos muito Quais efeitos nele o gás? Cont 최고 Não faz efeito nele, o gás. Pega fogo aí, safado. Melhor, você viu que essa porra de gás não funcionou? Dá pra vocês calarem a porra da porra? Zack, tá ouvindo? Tamo com problema. Pra ser mais preciso, a gente tá descendo um rio de lava numa porta gigante. Entendido, e... como é? Venho mais rápido que der. Estamos indo pro sul da entrada principal. É, tô indo. A munição acabou! Caramba, velho! Mano, churros! Clube, aquela bomba de gás não deu muito certo, né? Porque você não deixou a gente plantar ela direito. Inimigos passando por cima, planqueando pela direita. Esses suaves, filhos da puta, não tem nada melhor pra fazer. A ilha tá pegando fogo, seus idiotas! Aquela árvore vai nos prender! Não deixa subirem! Juvies! Entrega de munição no aguardo! A lava tá acabando com a árvore! Não vai aguentar muito tempo! Vai, Swarm vindo! Ah, eles estão por toda parte! Que ousadia! Você pulou na minha tampa giratória! Barco! Que beleza! E como sempre, eles só tiram em mim. Olha, velho! Pula aqui, safado! Pula aqui! Pula aqui! Já era! Tá demorando pra queimar! Então, atira! Tá liberado! Ah, merda! Rebulada! Outra regulada do caralho! Que merda se achou que ia acontecer, filho da puta? Tanto buscar porra, tudo bem, perfeito e matar as vezes passantes! Quantas vezes eu vou ter que repetir, velhote? A merda tava feita desde o início! Chega disso! Precisamos trabalhar juntos pra sobreviver a... Vazou! É, pra onde a gente tá indo? Vai cair! Vai cair! Aonde a rebuada foi? A rebuada voltou! A gente pode jogar a lava nela! Ali! No telhado! A gente devia ter usado lava pra matar o Sworn em vez do gás! A gente precisa de me abastecer! A gente precisa de me abastecer! Beleza! Beleza! Revoada a batida! Merda! Tamo preso aqui! Opa! Ajuda aqui! Deixa eu dar uma manzinha! Mais precisamente, uma granadinha! Pra trás! Ótimo! Tudo pronto! O velho Mac salvou o dia mais uma vez! Tá! Precisa agradecer que a gente tá em cima de uma porra de uma porta num rio de lava graças a você! Correção! Tamo em cima de uma porra de uma porta num rio de lava vivos! Graças a mim! Já deu! Saiam da área! Putz! Que beleza! Não aguardo! Munição em viado! Inimigo destruído! Boa! Cara, essa pistola é zica! O que que dá? Júbio! Eu tenho! Dronis, vão pro outro lado! Continua com o plano! Proteger a posição! Boa! Haha! Entrega de cabeça Vem cá seu pedido Toma Ae Orra mano Nada que um belo lancer Nada que um belo lancer Que treta velho Que beleza Ae Acho que cheguei bem na hora É isso aí Eu não comemoraria ainda Só que agora tem um destino inesperado É hora do tudo Nada pra vocês três O que isso quer dizer? A gente tá pronto Traz essa coisa o mais perto que der Tô chegando Se prepara Chega 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 A gente conseguiu Bom, então é hora de voltar pra Galangue Viagem de primeira classe com uma bela vista É, e que bom que eu fiz isso Porque senão a gente ia morrer por nada Essa não era a missão Foi decisão sua Bom, acho que todos nós concordamos que a missão fracassou Não se a gente achou dados novos Alguma coisa? Drones, juves A gente fritou, né? Mais um suor-me maior Aí a gente não deu conta Você não tem algo mais forte? E que tal uma coisa que afunde a ilha toda? Umas latas daquele ácido demoníaco Que matou todos os desgraçados lá na praia Caramba Talvez essa seja uma boa ideia Não, era uma piada Olha, mesmo que isso funcionasse, tem um problema Não sabemos o que foi responsável pelo ataque Nem onde encontrar Waili Minha avó me contava histórias do povo dela Que todos os jovens viajavam pelo oceano Para encarar o Deus Era um ritual de passagem Se alguém sabe alguma coisa sobre o que vimos na praia É o pessoal da minha avó Bom, então vai Faça contato Veja o que descobrem Hanna Prepare-se para atuar em campo Vá até lá e faça as perguntas certas Deixa comigo Vamos lá, Scorpion Bem-vindos ao Waili, Scorpion Assim que vocês descerem Vou procurar um lugar por perto Chega desses resgates de última hora Eu concordo Né? Já deu, né? Já gostei lá, Vanessa Rina Já gostei Beleza Vamos ver o que a gente descobre com a Titos Qual é o plano com a Topsina? Se a gente conseguir um pouco desse ácido do pesadelo Da coisa que atacou o suor me embarrando Podemos combinar com a Topsina de Nova Esperança Espero que alguém daqui possa nos dizer exatamente o que é esse ácido E como conseguir ele Ainda temos que achar um jeito de chegar ao mundo É, tô trabalhando numa solução pra isso também Por essa porta, Scorpion Me dá uma ajuda Hum, que pacífico Nunca pensei que tivesse lá com a minha família Mesmo com todas as histórias e lembranças que ela compartilhou A vovó nunca me contou o que era a Tito Algum parente seu ainda mora aqui? Só parentes estudantes Será que devons me apresentar? É um jeito estranho de fazer conta a Ravissado Entrando assim, no meio da noite Tenho certeza que seremos bem recebidos Todo dia que seja um bando de soldados armados por aí Bom, espero que eles sejam compreensivos Dadas as terríveis circunstâncias Eu sei que é pra lá Mas eu vou dar uma fuçada como sempre, manos A ponte tá destruída Precisamos de outra entrada Aí, não é pra ir entrando assim Só tô tentando achar o caminho mais rápido pro salão Então, Hannah Eu queria perguntar Você tem algum parentesco com o Cole ou o Tren? Certo Por que todo Cole tem que ser parente do Augustus? Desculpa Era só curiosidade Acho que você escuta essa pergunta mais do que gostaria Não, tudo bem Eu gosto do meu pai É... É... Ele é o meu pai Da hora Por favor, não me pergunte sobre Trashball É chato demais Augustus Cole Sabe, eu vi ele lutar Mas não é isso o que o pai não pra ter O cara é uma mulher Um verdadeiro herói da linha de frente da CGO É, você não tá errado, Kiko É o que todos enxergam no meu pai Eu só queria ser como ele Muita gente pode não acreditar Mas em casa Cole é uma pessoa calma Reflexiva, inclusive Sua introspecção sobre a guerra Me afastou dos assuntos militares Ele sempre quis o melhor pra mim Foi por isso que lutei, querida Opa, melhoramos a Lani A eletro-lâmina afeta dois inimigos próximos Legal Meu pai disse Que um seraniano com educação Pode fazer mais pelo rumo da guerra Do que qualquer soldado com uma arma Você me falou dos seus diplomas Quando a gente se conheceu Muito conhecimento pra uma criança só É, minha mãe sempre me comprava livros Livros no aniversário Livros nas datas comemorativas Era livro pra cacete Interessante Ah, eu adorava Acho que era um jeito de me deixar longe dos interesses do meu pai Guerra? Esporte Eu ainda não tô nem aí pra Trashball Como conheceu o Hoffman? Pelo meu pai Hoffman surgiu com a ideia desse projeto especial Depois do que houve com Nova Esperança Ele conseguiu a toxina de Nova Esperança Mas precisava de uma especialista pra fazer algo com ela E então Aqui estou eu Trabalhando em um plano pra salvar o mundo O Hoffman O Hoffman tá trabalhando nesse plano há muito tempo Mas quando cheguei ele tava pra lá e pra cá Berrando na cadeira dele E ele odeia muito a primeira menina Certo Vamos torcer pra ter alguém aqui disposto a ajudar Bom, vai depender de há quanto tempo a festa dele está rolando Ah, eu odeio festas Uma ajudinha aqui? Oh não Todos se foram Que pariu Eu acho que isso não é mais uma missão diplomática Alguém pode desligar essa merda de rádio Ai, Lani Dá uma olhada nisso Todas essas imagens em volta de algum tipo de criatura Sabe o que tá escrevendo? Minha avó me ensinou a Elihan há muito tempo Mas posso tentar Esse pergamão cita o despertar É o rito de passagem que ela falava Escuta Um medo Um medo que espreita e deseja consumir Deixe que seja a seu lado Mas não deixe que se alimente A jornada Nossos ancestrais transportam você pelo mundo Os espíritos deles guiam e protegem A caminhada espiritual Desmaterialize-se e aventure-se com os ancestrais O trajeto do nosso povo Revelará o seu fardo O medo Despertado Renascido Renovado Não consumido Seu grande fardo Transformado Leve Como uma mulher Enfrente a criatura Parece um pássaro grande pra pôr Um pássaro As penas A vovó contava histórias Sobre o Wacato Um demônio voador Que toda criança precisa enfrentar No ritual de iniciação Você está dizendo Que aquela coisa na praia Sim O Wacato não é só um mito É real É isso A gente acha o Wacato E retira uma amostra do veneno dele Sim Depois que a gente descobriu O que está rolando aqui Vamos achar os aldeões Vem, Scorpio Beleza Então vamos atrás do Wacato A ave Fênix aqui Da trama Beleza Bora Vamos para o Vilaria Por aqui Como esses filhos da puta Chegaram aqui Como vamos cuidar de Jesus Matando o suor Cada um deles Caramba Vamos lutar Não há nada errado Em instigar a área Enrasgar os filhos da puta Pelas costas Faz sentido Porra Caramba Caramba Beleza Tô de boa, vamo! Que droga, velho! Tô de boa Toma! Seu fedido! Puta, eu troquei de arma, não acredito mano, eu tava com uma arma tão da hora Com uma pistola, mano Tô ligado Tô ligado Tô ligado Ali, na escada Tô ligado Tô ligado Come bala, safado Tô ligado 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 Né? Ah não mano, do nada Estou com eles Vai junto Estou tocando aqui Ah vai ter que dar Blurr E aí Há uma hora eles falando Toma Esse foi o último. Isso não faz sentido. Nem mesmo os locustes conseguiam escavar entre as ilhas. Por isso o santuário foi construído em Paranon. Como chegaram à Waili? Que beleza. Meu nome é Brooks. Você mandou bem lá. Porra, mano. Vai lá, garoto. Cabecinha. Aê, garoto. A toxina que sai das penas, ela parece ter algum tipo de efeito psicológico. Mas você ouvi coisas, né? Coisas que não deviam ser lembradas. É. É. Mas esse incenso, ele neutraliza os efeitos tóxicos. Quando chegamos aqui, a gente viu o mesmo incenso que tinha na sala de rituais em Paranon. Isso prova que podemos... Eles podem estar mais pra dentro do pilarejo. Me ajuda aqui. Suprimentos prontos. Mesmo que seja um dia. Um dia mais morto. Estão mortos. Chegamos tarde demais. Tá, fala aí. O que é que a gente vai fazer agora, porra? E aí? Vem, seus cambada. Vem. Boa, kamikaze pra cima mesmo. O que acham disso? Os regracados filhos da puta. Sim, eu não sei. Filhos do... O que é que eu tenho que fazer agora? Granada de fragmentação lançada. Deixa comigo. Não sei o que vai fazer. O que é? Destroça eles, Vanny. Faz eles gritarem. Estão indo pro celeiro. Ótimo. Estão assustando eles. Não tem como você se esconder disso. Cuidado. Tem um caçador. Vem com eles. Deixa eu vir. Vai sofrer. Fazer você sofrer. A munição acabou. Vai explodir. Toma. E aí? Gostou, safado? Queria ter um lancer aqui agora. Ah, isso é bom demais. Isso não vai funcionar sem energia. Mac, é com você. Pode deixar aqui, gano. Eita, nóis. Isso aqui é muito bom, velho. Bora, rapaziada. Sacre do caralho. Ó, e tem outro aqui. Aí, seus filhos da puta. E eu vou acabar com o resto de vocês. Estão entendendo? Acaba com ele, Fistóquio. E aí? O que é isso? Boa! Mano, que delícia, velho! Pô, tem que recarregar, mano! Tá quente demais! Beleza! Quem mais? Não dá nem graça! É normal, né? Todos eles só atiram em mim! Não dá nem graça! 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 Que saudade daquela porta no rio de lava! Pra onde a gente tá indo, porra! Não dá nem graça! Não dá nem graça! Não dá nem graça! Temos que acabar com esses pra chegar nos net! Atira naquelas rochas ali! Estão prestes a explodir! Lá vou eu! Boa! 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 Coletivo! Pronto! Boa! Uh! Que sequência! Boa, mano! Esse foi o último. Alguém viu pra onde esse Snatcher foi? Logo adiante, enfim... Ó, essa voz do Kigan tá certa, mano. Ó, essa é a voz que parece o Kigan, tá ligado? Pô, não sei, mano. Os caras colocam, às vezes, uns dubladores que não tem nada a ver com a voz do personagem, mano. Ah, mas o cliente ouviu e aceitou. Dane-se, mano. Escolha umas vozes mais legais. Vocês não acham? O cliente, né, no caso é a Microsoft, eles vão escolher o que você mandar. Manda uns exemplos que funcionem melhor, mano. Não tem nada a ver a voz original do Kigan. Ou melhor, a dublagem, né, não tem nada a ver com a voz original do Kigan. Onde vai esse túnel do caralho? É, eu sou chato, pessoal. É, eu sou muito chato. Acaba com ele! Opa, 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 opa. É, sofra. É, eu tenho nada a ver. Pai, eu tenho nada a ver. Vamos ver se essa arminha deles é boa Opa Sempre eu Eu vou ficar bem Por aqui Scorpio Subindo Calma pessoal, peguei... Pega em bola Agora te pegamos seu filho da puta Vem cá safada Não, gente Não preciso de ajuda Isso Se alguém puder me ajudar Tamo aí, viu pessoal Toma lava aí, safado Ah Mano, não tem como escapar disso, velho Que saco Puta, ferrou Vem, Lani Vem, Lani Lani Morri Ah, lá, tudo meio Que isso, velho Tá indo Tá indo, belo trabalho Mano, se proteja Eu vou cuidar de você Minha vida Munição enviada Isso Vem cá, seu pedido Toma Redorento Vamos lá, tá tudo bem Eles pegaram os aldeões Rapitaram eles Encazularam Transformaram eles E queriam me transformar também, Kegan Tudo bem Cê tá segura agora Temos que enviar um sinal pro Taki Avisar onde estamos Scorpio Scorpio, tô vendo um sinal em Parano Como vocês saíram de Ueli Longa história A Hanna tá ferida Precisamos de uma máquina Entendido Aguenta firme Tô indo Onde Onde estamos De volta a Parano No núcleo da colmeia Ai, nossa Tem Swarm vindo Hanna, abaixa aí Quem precisa de munição A Hanna, abaixa aí Vem cá Sem vergonha A Hanna, você tinha razão Existe gente que sobrevive Depois de ser capturada É, nas histórias eram verdade Não é mesmo? Tá aí Scorpio Marca caminho Desculpa Desculpa Ter sido pega Ferrei tudo Ela subiu Taki Pode puxar Vai levar o tempo Pra fixar a marca Vocês seguram as pontas A gente se vira Graças a Deus Sinceramente Não dá pra acreditar Que ela sobreviveu Mas não sobreviveu O que você tá pensando? O Snatcher Tava levando a Hanna Do núcleo da colmeia E precisamos De um jeito Mais eficiente De chegá-lo Ah não Você não tá sugerindo Deixar eles Pegarem a gente Aguenta aí Suar-me aqui Cadê? Lâmina pronta Desce a comida Pronto pra reabastecer Vem pegar a munição Preciso recarregar Saiam Peste ou chegando Ah os amiguinhos da Hanna Finalmente chegaram Na festa Lançando fragmentação Boa Caramba Caramba Morre Puta merda Puta merda Vão Nossa Velho Nossa Velho Nossa Já era. A gente se entrega? Deixa ser pego e levado direto para a colmeia. E depois. Não tem garantia de que a gente vá sobreviver. Você tem razão, mas acho que a Hannah e as pesquisas dela vão me dar um jeito nisso aí. Oh, isso pode funcionar. Ser levado pelo núcleo. Oh, beleza. Mas nós temos que sair daqui primeiro. Mais um, não morro! E todos os amiguinhos deles. Vamos, esforço! Acabou! Tá, a galera já iria dentro. A gente vai morrar. Aguenta aí. Guarda seu caminho. Eu vou na hora. Aí! Eu vou na hora. Temos que se lembrar disso. Vocês têm que sair daqui. Beborem. Porra, eu odeio surpresas. Agora! haha caramba olha isso É, a Gosma mata Até os Swarms maiores O que? O que que você tá falando? O Hoffman desertou Olha só, gente O coronel Hoffman é um veterano contemporâneo da CGO Tá, mas para pra pensar Os códigos de acesso no seu corpo Se o Hoffman fosse um paciente O que é um tipo pra nós? Você acha que eu estaria numa missão da CGO? Aquele cara tá acostumado a fazer qualquer coisa pra construir Oh! Ah, merda! Por aqui! E outra coisa Se isso é uma operação legítima Por que tudo tem que ser tão secreto? Quando a gente chegou aqui Ninguém tinha ideia de nada Agora não Fudeu Eu sabia que não ia dar pra fugir Mano Cara, esse bicho é muito bonito, velho Engole bala O agafo É verdade? Isso não é uma missão da CGO? Do que é que você tá falando Parece que ninguém sabe de nada dessa vez Eu e o Hoffman A gente vai bater um papinho Chega de mentiras, Hoffman A primeira ministra rejeitou meu plano pra lidar com o suor Disse que os malditos robôs iam cuidar Então eu usei essa aposentadoria forçada pra lançar a minha missão Esse tempo todo A gente tava na porra de uma operação clandestina Exato Olha Conheço suas histórias Que todos lutaram e sofreram Mas vocês ainda têm muita força Propósito Por isso estamos aqui Eram as nossas vidas em jogo O destino do planeta inteiro está em jogo, soldado Eu não tô aqui pra salvar o mundo O suor Levou o meu filho Arrastado E gritando Pela escuridão Eu não consegui proteger o garoto E nem lutar por ele Olha, eu me alistei Pra fazer esses porras pagarem E pra mim tava bom desse jeito Mas olha a gente aqui Eu Quero mais é que se foda E eu vou viver Vou lutar Pela família que me restou Eu não vou ficar assistindo um monte de gente sofrer Não se eu posso tomar uma atitude A gente sabe como chegar no coração da colmeia Só preciso de uma amostra E você vai ter Mas eu não vou deixar meu irmão encarar isso sozinho Aê Eu queria ter te ajudado E o seu filho Mas tô aqui agora Bom Então é isso De volta à escuridão dos gritos Da hora Eu não falei pra vocês Meu Dá pra montar histórias E histórias De Gears Sem A equipe base Mano Do jogo Tem o veneno E saio Lembrem Só precisamos de uma amostra Boa sorte pra vocês Cara Saca só Essa água Velho Perfeito 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 Esse aqui é o mesmo lugar Que a gente chegou Aquela hora Capítulo 2 Acho que é Como meus ancestrais Fizeram por gerações Entre o desvanecer E caminhe entre os ancestrais O caminho do nosso povo Revelará seu fato Nosso caminho Nem acredito Da hora Pude despertar O Akat Tô vivendo que O que meus pais Da minha avó Pensavam ser Antologia Só lindas Eu tava presa Quando me avou Queria Olha Não é da minha conta Mas Tudo bem Somos uma equipe Vocês dois Vocês dois Precisam Eu fiz merda Ignorei uma ordem de propósito Me achei mais esperta Que todo mundo Em alguém Meu comandante Era um Na verdade Por mais que eu queira Voltar Não sei se vai ter lugar Pra mim Eu sei Comandante Pessoal Só um minutinho Esse barulho Que vocês estão ouvindo Da lâmina oculta É É a configuração Aqui do meu OBS De só Desabilitar Isso aí Que é chato Pra caramba Ó Tá ouvindo Aguenta aí Pessoal Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Eu não sei o que acontece Esse barulhinho É quando As pessoas estão se inscrevendo Aqui no canal Tá ligado E Do nada Ele começa a trazer O barulho De toda a galera Que se inscreveu No último dia Por exemplo É um saco isso Peraí galera Rapidinho Acho que já foi Então vamos lá Então tá Voltar à ação Ter uma equipe Ao meu lado Sente falta Dessa sensação De ser parte De algo É Eu também Sei como é Vem Me ajuda aqui Seu antigo trabalho Ainda é Confidencial Não Eu posso Eu era Para brigar Na sua vida Limpeza Limpeza Algum Ocursos Sobreviveram A gente Assumiu Com Discretamente Então A contramedida De moção Em azul Até onde foi A curva A guerra Acabou Mas ainda Tinha mais trabalho Deve ter Algum outro Caminho Passando Pelas ruínas Opa Deixa eu vir Deixa eu vir Vem mais Tua Acabou Tem que focar Nesses que tem Bomba Brincadeira Tô com munição Ah Ainda tem mais Acabou Aqueles Já passaram Da hora Então Cabo Nunca ouvi toda a história A guarda A guarda Olices lutou Pra caramba Por que não foi Promorrer Nem todos Lutaram Eu Fiquei em Azura Basicamente De guarda Chamavam a gente De exilados Os homens Sem glória Sem patente Sem propósito Todos aqueles anos Lamento Não manjo Desse lance De patente Mas o que você faz Aqui É importante Valeu Eu Obrigado Opa Ajuda Aqui Que maravilha Focando Focar nos caçadores O que é isso? Safado, mano Deixa passar Ali, ó Aê Esses são os problemas maiores, cara O restante é bem de boa Ó, aqui, ó Ó Ó Cadê você passando aqui? Ó, ó, ó Ó Bocó Olha, mano, que condenado Aguenta firme, tô chegando Merda, vai de cima, vai de cima de mim Pronto pra reabastecer Já seperei coisa aqui, ó Já seperei coisa aqui, ó Beleza Beleza Caramba, velho, é muito bonito, mano Antes de tudo isso Eu achava mesmo que minha vida já era Que passaria o resto da vida na prisão Aí você se alistou quando a amiguinha do Hoffman te achou, né? É isso aí Comigo foi igual Outra opção dessa De responder comigo Entrega de munição Pronto Estou com munição Carrega aí De boa De boa Tem juvens aqui Aqui também Aqui também Peguei 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 Granada de fragmentação Estranada de fragmentação Destravando Entrega de munição Pronto Estocando Aqui Beleza Conseguimos Vamos indo Até a árvore Tem uns destroços Aqui É uma droga De um vulture Um vulture Pousou Vocês acharam 144B Ele caiu pouco Antes de eu ter chegado A Galang Ele trouxe o grupo Inicial de Tibis Para liderar o ataque Ao bunker Será que rola Recordar eles? Vale a pena Tentar Opa Putz Esses bichinhos aqui É da hora Só mandar um chute Manda chute Manda chute Puta merda Puta merda Tô indo Manda chute Manda chute Ameaça Irici Peguei Beleza. Ok. Condura agressiva é ofensa passível de punição. Gerais, atrás! Ameaça apariada. Abobotado! Troca pra atacar! Assim! Vai, flude! Merda! Preciso de ajuda! Droga! Você tem uma gratidão. Veja amistado! Me atingiram! Puta merda! Entrega de munição pronta! Sai teu merda aqui! Intransigente identificado! Já te vi! Tô indo! Valeu! Ah, que chato! Bicho chato! Nossa, mano! Dá um de volta, velho! É! Venda-se a CGO! Não são amigáveis! Por que tão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Ah! Devem tá seguindo a diretriz padrão que protege territórios da CGO. A gente dá um jeito! En résultado! Tracker chegando! Nossa, os dois caíram lá em baixo! Sem chance Que saco Tem que ir pelo caminho padrão Vambora Venda-se a CGO Não são amigáveis Por que estão atacando a gente? Não é uma missão da CGO, lembra? Devem estar seguindo a diretriz padrão De proteger territórios da CGO A gente dá um jeito Tracker chegando Peguei o filho da CGO Estou estocando aqui, estou passando Ah, vai ter que dar Deixa vir Talvez isso ajude Cara, isso aqui é ótimo Já acabou Arrebenta ele lá Não derrugue a nós Ok, tudo certo Peguem todos os suprimentos que puderem E vamos tentar abrir aquela rampa de carga Estocando aqui Isso aqui vai abrir a porta Suprimentos esgotados Pronto Mais robôs hostis e traidores da CGO Mano, cabeça, velho Aê Assumindo posição Toma Toma Aê Aê Pronto Maluco Que treta enorme Pela ajuda Pela ajuda deles Quanto o suor O meu vilarejo O que houve? Um massacre E depois O silêncio peru Mesmo que não estivesse tão longe Não teria adiantado Eu não sabia lutar Você fez o que podia E sobreviviu Se eu não fosse tão covarde Eu teria morrido com eles Covarde? Ninguém Ninguém Sacrafica Tanto Do que Alguém Que perdeu Meu filho Eu te acompanharia Em qualquer Detalhe Obrigado Você Que Parece Que está rolando Uma baita luta O que é isso? Eu estou Se detonando Ali Que tal A gente Dá uma Manchinha Abre Fogo Escuta o derrubou Chega Perda 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 Plançar Naso Granada Bora 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 Vem pegar Munição Espural ça Espalém Espalma 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 Equipe, me ajudem! Pronto, para bloquear! Ah, a lâmina tá fora! Eu vou cuidar disso! Mais um abate! Boa! Esse foi o último. Esse rio leva direto ao ninho do Akk. E olha só, tem um barco frutinho para a gente. Olha, que sorte, né? Pode crer. É ele se gabando da sorte dele. Esse cara é engraçado. Tá sendo uma baita jogada. Com certeza. Só cheguei tão longe com o apoio de vocês. Tenho que admitir que eu judeu bem errado. Julgamos. Ah, também pensei umas coisas erradas sobre vocês. Mas olha só agora, a equipe Scorpio salvando o mundo. No alto! Aposta eles do barco! Não tem mais ninguém, mas olha só o Não tem mais dinheiro com o papel do pessoalmente. Me, eu... Então, eu vou fazer com o o bloco a gente. Eu vou me atrasar agora. Não tem mais ninguém Eu acho que não viu a gente. Ainda? Eu já estou cheio de luz! Eu já estou cheio de luz! Eu já estou cheio de luz! A gente está consertando tudo, eliminando o suor da ilha. Valeu, Kiko. A revoada voltou! Saudou! Cadê esses bichos? Aí! Eu já estou cheio de luz! 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 O Acato espantou elas. Até o Swarm deve reconhecer o deus de Faham. As últimas palavras da minha vó da minha foram sobre dificuldades. Que o sofrimento definiria a lana de verdade. A fraca ou a forte. Eu quero saber qual não seria. Ela disse, vim para e descubra suas vidas. É, sim. Acho que eu ia gostar da sua forma. Por mais que a gente tente fugir do passado, tudo o que fizemos nos trouxe para cá. Trouxe a gente para essa ilha. A quilômetros da guerra. E dessa vez eu vou fazer a diferença. Olha o barulhão do Acato. Isso vale para todos nós. Sobrevivemos a muita coisa para achar nosso lar. Parece que chegamos. Com medo. O Acato quer tirar o Swarm da ilha tanto quanto o nosso. Vamos tentar pegar a amostra sem matar ele. Eu concordo. Vai ser bom restaurar a ordem natural. Olha aí. Mano, o negócio é atingir as glândulas dele. Vai embaixo da terra. Atire nas pontas de veneno. Aí. Continuem atacando. Ah, mano. Cuidado. Caraca velho, que da hora Mano, que bicho bonito velho Vem cá bichinho Caramba Vai As glândulas As glândulas Sem retirada, sem rendição, sem derrota Vai aflando esse veneno Toma Pega overkill aqui, safa Vamos lá Estamos te ferrando, bicho Toma Toma Aê Mais uma, mano Mais uma Aê Já era Despertado Renascido Renovado Não consumido Seu grande fardo Transformado Neve Como uma pena Lutou bem pra caralho E aí, será que vai viver? Sim Eu acho É sempre um bom dia Quando ninguém morre Aê É sempre um bom dia E aí Seu grande fardo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto